A Lei Geral da Copa, que trata de assuntos como meia-entrada, direito de transmissão dos jogos e venda de bebidas alcoólicas nos estádios, deve ser votada no início de março. Hoje, o ministro do esporte se reuniu com o secretário-geral da FIFA e com o representante do comitê organizador local, o ex-jogador Ronaldo Nazário. Amanhã, eles visitam obras de dois estádios que vão receber jogos da Copa de 2014. O ministro do esporte disse que o governo vai fazer todo o esforço para que a Copa de 2014 corresponda às expectativas do Brasil e do mundo. Segundo Aldo Rebelo, amanhã vai ser realizada uma reunião para discutir a segurança durante a Copa. O ministro também fez um balanço do trabalho realizado até agora para organizar o Mundial de Futebol de 2014. Há o esforço na construção dos estádios, todos bem encaminhados, as obras de mobilidade urbana também estão em curso, a Lei Geral da Copa, há um compromisso do Congresso Nacional, da Comissão Especial, em votá-la no início de março, com um outro detalhe pendente que nós temos confiança de que será resolvido. O secretário-geral da FIFA afirmou que também está otimista com a aprovação da Lei Geral da Copa. Segundo Jerome Valk, na quinta-feira serão divulgadas as faixas de descontos nos ingressos. O ministro do esporte, Aldo Rebelo, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, e o representante do Conselho Administrativo do Comitê Organizador Local, Ronaldo Nazário, viajaram hoje para o Nordeste para visitar as obras do Estádio do Castelão, em Fortaleza, e da Arena Fonte Nova, em Salvador. Em março, a FIFA deve retomar as visitas às outras cidades que vão ser sede de jogos da Copa de 2014.